A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Sebastião Pereira de Lima Nasci no ano 36, no fim de maio No Ejei Gambá, do Mundo Nazaré E de Gambá, papai voltou para Casculé Morou um ano Em 39, eu estava com 3 anos Vim morar em Cipuá Morou de Cipuá, eu vim por lá chamar do Cote Grande Mas sendo tudo município de Nazaré Olha, eu andei 15 anos Para ver como era que o Matheus brincava Quando eu dava 8 horas da noite Quem era de menor Ia para casa Chegava um juiz de direito E chegava um juiz de menor Eu ia um toadelo chamado ator equilíno Aí eu pôde embaixo do banco Quando era uma hora da madrugada Chegava de novo Eu pôde embaixo do banco Aí andei 15 anos Quando fui em 56 Eu saí de Matheus no urso de carnaval Eu estou indo de mestre lá do mundo que eu morava Fiquei 3 dias O Matheus é que é o dono do terreiro Tem que tirar devagarzinho Que depois dá errado Ele nunca deve dizer que ele é o Matheus bom Quem deve dizer é o povo que está assistindo E o povo de fora Tem que aprender muita louca Tem que saber de muita coisa Rezar Porque aí vem o Bebo Tem o bodegueiro O Bebo tem o bodegueiro E tem o Bebo O banco chama o Bebo E o Bebo tem que cantar Com a cor de embolada O Matheus E o Matheus é que chama ele O preto mandou dizer Que tinha uma cantoria de viola E ele não pôde vir E mandou a gente cantar o Matheus da Goano Tu vai cantar Ou vai fazer a feira Ele disse Eu vou fazer a feira Com o capitão Aí foi a feira da mulher dele Toda de tonelada e de vara Quando é depois que vão fazer a conta O Bebo diz que está errado E o bodegueiro está lá Gritando Chega a freguesia Aguadente barato Cigarro cachinha Quem nunca bebeu Venha beber nesse dia Agora quando o bodegueiro sai Ele sai cantando Uma música Lá eu passei para o terreiro Lá ele botou uma garrafa Um tambureto E ele fica com o saco nas costas Aí o Bebo foi à feira Mas o capitão ia depois Sassenta os dois e contava mais E naquele tempo ninguém sabia ler Mas sabia trabalhar Porque a toada A toada da Rebeca Que se chama o Cavaco Ela sai da A toada sai da Rebeca Pô, tu a dedo do pandeiro pegar Mas ninguém compreende É que nem a música Tem música Que é bonita Do começo assim Na melodia, né? Mas tem muita que não é Porque eu reparei Meu pé de liro Sou bota de taliro Meu pé de rosa Sou bota rosa A moça Por ser bonita Quando ela não É informosa Tá vendo? Já essa outra Já é diferente Um soldado de areia Cava a terra com a prua Toca a coneta na rua Bala no zaralumeia Mas ô menina faceira Você por que não vadeia Tem peixe na maré Bota de coco na janaria O menino é Sebastão Pereira Lima Agora o apelido é Matano Todo mundo sempre gosta de Matano Ô meninaface Eu vou me olhar Eu vou voltar 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 Prazer Vó Corак